Parco em palavras, o presidente do Eurogrupo disse na chegada à reunião dos ministros das finanças da Zona Euro que é preciso esperar para perceber se Atenas trará novidades para o encontro que decorre no Luxemburgo. O impasse mantém-se. Não especularei sobre o que pode acontecer e quando. Só tenho um trabalho a fazer. É tentar perceber se podemos tornar o acordo com a Grécia mais possível. Requer passos extraordinários do lado grego porque precisamos de ter um acordo sólido. O ministro grego das finanças lembrou que o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse uma vez que para o euro funcionar em qualquer lado, tem de funcionar em todo lado. Vamos apresentar ideias. O objetivo é substituir a discórdia custosa por um consenso efetivo. A diretora-geral do FMI diz que Atenas tem de liquidar o valor em dívida a 30 de junho e que não há período de graça. O ministro francês das finanças manifestou algum otimismo. Diálogo, diálogo, discussão, confrontação, se for necessário, mas é preciso avançar. É possível. As diferenças não são assim tão grandes como alguns sugerem. Apesar de não se esperar um acordo na reunião do Eurogrupo desta quinta-feira, são notórias manobras de bastidores. Na noite passada, o presidente da Comissão Europeia manteve uma breve conversa por telefone com Alexis Tsipras, um facto que mostra que se mantêm os esforços para encontrar medidas equivalentes que coloquem de parte cortes nas pensões e a questão do IVA.